Oi, gente, tudo bom? Estou de volta aqui. Hoje eu quero mais uma dica para vocês no nosso grão AB de civil e processo civil, né? Sou professora Annelise de civil, de processo civil. E o que que a gente vai falar hoje? Vamos falar do valor da causa, tá? Espero que vocês gostem. Vamos lá, então. Vamos lá. Davi ajuizou a ação em face de heitor, cumulando pedido de cobrança no valor de 70 mil reais e pedido indenizatório de dano material no valor de 30 mil reais. Bom, se ele cumulou, aqui a gente tem o quê? 100 mil, não é, galerinha do meu coração. Ultrapassada a fase inicial conciliatória, heitor apresentou contestação, então não teve conciliação, contendo vários fundamentos, dentre eles, preliminar de impugnação ao valor da causa, o juiz proferiu decisão saneadora, rejeitando a impugnação ao valor da causa e determinando o prosseguimento do processo, com base no caso apresentado, a assinale afirmativa correta. A. Heitor deveria ter apresentado incidente processual autônomo de impugnação ao valor da causa. B. Heitor poderá formular pedido recursal de modificação da decisão que rejeitou a impugnação ao valor da causa, em suas razões recursais de eventual apelação. C. O valor da causa deverá ser 70 mil reais, pois existem pedidos cumulativos. D. A impugnação ao valor da causa somente poderia ser decidida por ocasião do proferimento da sentença de mérito. E. A decisão que rejeitou a preliminar de impugnação ao valor da causa é classificada como decisão interlocutória, contra a qual, em hipóteses expressamente previstas em lei, pode ser interposto desde logo a gravo de instrumento. Agora a gente vai para onde? Agora a gente vai, como a gente tem feito em todas as nossas dicas, né? A gente vai para a legislação. E nessa legislação a gente vai abarcar uma opção de detalhezinhos. Então, não é uma dica só. São várias dicas em uma dica. Beleza? Vamos comigo então. Artigo 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção. Beleza? Por que da reconvenção? Gente, porque a reconvenção, não esqueçam, ela tem natureza de ação. Ela tem natureza de ação autônoma. Então, ela é uma petição inicial. Então, o valor da causa tem que constar sempre em uma petição inicial. E como a reconvenção tem natureza de ação, tem que ter valor de causa. Beleza? Não esqueçam disso. Continuando. Inciso 6. Na ação em que há acumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. Então, é o que a gente fez logo na marcação ali da nossa questão. Sempre que se acumular pedidos, né? Que tenha lá os valores, você vai somar. E esse será o valor da causa. Cuidado. Vamos lá. Artigo 293. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão. E o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas. Gente, por que em preliminar de apelação? Porque agora, com o novo Código de Processo Civil, a impugnação ao valor da causa tem que vir aonde? Como preliminar, é uma das preliminares constantes do artigo 337 do Código de Processo Civil. Então, o réu poderá, porque é uma opção, ele não é obrigado, certo? Ele opta. Então, é uma opção, ele poderá, é uma faculdade. Arguir quando? Em preliminar de contestação. Não é verdade? Que é uma das preliminares constantes do artigo 337 do Código de Processo Civil. Continuando. Artigo 337. Incúmbio ao réu, antes de discutir o mérito, ó, a minha setinha saiu do lugar, ela pega daqui pra cá, tá? Foi na hora de ajustar o slide. Então, incúmbio ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Gente, olha aqui, se é antes de discutir o mérito, a gente tá falando de quê? Preliminares. E aonde? Contestação. Tá legal? Vamos lá. 3. Incorreção do valor da causa. O que eu acabei de falar do 293, eu tô aqui no 337. Artigo 1009. Da sentença, cabe apelação. Beleza, isso aqui todo mundo sabe. Parágrafo 1º. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contras-razões. Então, olha só, vamos por etapas. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão. Então, vamos até aqui. Está dizendo o seguinte, se o juiz, na fase de conhecimento, na fase de cognição, até ele proferir a sentença, isso é a fase toda de cognição, proferir qualquer decisão interlocutória que não esteja coberta pelo agravo de instrumento nas hipóteses do 1015 do CPC, as hipóteses cabíveis de agravo de instrumento estão no 1015, elas não precluem. Você não vai poder discutir, porque não cabe agravo de instrumento. Então, você não vai poder discutir naquele momento. Imediatamente, como você pode, quando estão cobertas pelo 1015, você já agrava e já vai discutir. Já vai o quê? Recorrer, né? Impugnar aquilo que você, o seu inconformismo através de agravo de instrumento. Mas se não estiver coberta pelo artigo 1015, o que você vai fazer? Você vai, quando ele proferir a sentença, na apelação, é que você vai em sede de preliminar de apelação, você vai discutir essa decisão interlocutória da qual não coube agravo de instrumento. Você vai discutir aonde? Em sede de preliminar de apelação, no recurso de apelação, depois de proferida a sentença. É o que ele diz aqui, ó. E devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contras-razões. O que ele quer dizer nas contras-razões? Quer dizer que a sentença sendo parcial ou não, só uma parte vencendo, toda, toda, o vencedor também poderá, nas suas contras-razões, trazer o quê? Uma preliminar de apelação, ok? Que não foi discutida na fase de conhecimento. Beleza? Relembraram aí a apelação? Viu como a gente, dentro de uma dica do valor da causa, a gente tem, assim, outras milhões de dicas, muito boas, por sinal? Só para eu relembrar, porque tudo isso aqui vocês estão aprendendo com o nosso time de professores, o quê? Master. Beleza? Vamos lá. Olha só, o artigo 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posto de documento ou coisa, exclusão de lites consórcio, rejeição do pedido de limitação do lites consórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão ou revogação do efeito suspensivo nos embargos à execução, redistribuição da prova nos termos do artigo 373, parágrafo 1º, e três outros casos expressamente previstos em lei. Olha só, esse rol é taxativo? É. Mas não tem aqui outros casos previstos em lei, professora? Sim, eles vão estar expressos na lei, que neste caso caberá agravo de instrumento. E só um detalhezinho a mais para vocês. A incompetência relativa, tá? A incompetência relativa por entendimento jurisprudencial recente, que pacificou isso, caberá agravo de instrumento, tá? Por incompetência relativa também caberá agravo de instrumento. E o que que eles entenderam? Que vai caber no 15, inciso 3, aqui, na rejeição ou alegação de arbitragem. Então vocês vão, sempre que for agravar sobre incompetência relativa, eu vou usar o inciso 3, dizendo que a tese é firmada pelo STJ. Tá legal? Isso saiu há pouco tempo, e eu já estou trazendo essa nova e monstruosa dica. Por que não faz sentido, realmente? Você vai discutir em preliminar de apelação uma incompetência, depois que ele fez toda a fase de cognição? Não faz sentido. Na verdade, veio o STJ e corrigiu isso aí. Tá legal? Então, vamos lá. Parágrafo único, também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença, de cumprimento de sentença, ou no processo de execução e no processo de inventário. Viu como é que é a forma prevista e expressa na lei? É como está aqui no parágrafo único. Tá? E tem outros casos espalhados, lógico, no Código de Processo Civil. Tudo bem? Vamos nós. Agora, a gente vai ao resultado da questão. Portanto, se Davi ajuizou a ação em face de Heitor, acumulando pedido de cobrança no valor de R$ 70 mil, e pedido indenizatório de dano material no valor de R$ 30 mil, ultrapassada a fase inicial conciliatória, Heitor apresentou contestação, contendo vários fundamentos, dentre eles preliminar de impugnação ao valor da causa. O juiz proferiu decisão saneadora, rejeitando a impugnação ao valor da causa e determinando o prosseguimento do processo, com base no caso apresentário, assinale a afirmativa correta. A. Heitor deveria ter apresentado incidente processual autônomo de impugnação ao valor da causa? Resposta incorreta, claro que não, pois nos termos do artigo 293, que acabamos de ler, do Código de Processo Civil, o réu poderá impugnar em preliminar de contestação o valor atribuído à causa pelo autor. B. Heitor poderá formular pedido recursal de modificação da decisão que rejeitou a impugnação ao valor da causa? Em suas razões, recursar de eventual apelação? Corretíssimo. Pois nos termos do artigo 1009, parágrafo 1º, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comporta grave de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação. E esse caso aqui será em preliminar de apelação. Por quê? Porque não está no rol testativo do 1015 e nem expressamente previsto no Código de Processo Civil, como diz o último inciso, que é o inciso 13 do 1015. Está legal? Vamos lá, continuando. C. O valor da causa deverá ser de R$ 70 mil, pois existem pedidos cumulativos. Não! Nos termos do artigo 292, inciso 6 do CPC, na ação em que há acumulação de pedidos, a quantia corresponderá à soma dos valores de todos eles. E, portanto, na questão, o valor da causa seria R$ 100 mil, R$ 70 mil mais R$ 30 mil. Letra D. A impugnação ao valor da causa somente poderia ser decidida por ocasião do proferimento da sentença de mérito. Errado! Nos termos do 293, o réu poderá contestar o valor da causa em preliminar de contestação. E, portanto, nos termos do artigo 337, inciso 3 do CPC, incumbe ao réu, antes de discutir o mérito na contestação, alegar, como preliminar, a incorreção ao valor da causa. E, letra E. A decisão que rejeitou a preliminar de impugnação ao valor da causa é classificada como decisão interlocutória, contra a qual, em hipóteses expressamente previstas em lei, pode ser interposto, desde logo, o agravo de instrumento. Não! As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão contidas no artigo 1015, nós já lemos. As decisões interlocutórias que não se enquadram nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, como é o caso da que rejeita a impugnação ao valor da causa, não são consideradas irrecorríveis. Após a sentença, essas decisões, que não se sujeitam à preclusão, podem ser impugnadas por meio do recurso de apelação nos termos do artigo 19, em seu parágrafo 1º do CPC, que diz, que diz, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contras-razões. Viram que super dica? A gente foi na apelação, a gente foi no agravo de instrumento, na verdade, em preliminar de apelação e ainda estudamos o valor da causa. Gente, eu fico por aqui e a gente se encontra na nossa próxima dica. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão. Tchau. Tchau.